Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficionário trazendo pra vocês mais um vídeo e como sempre mais um mod e desta vez eu falo um super mod que eu pelo menos achei muito top, na verdade são dois, é esse reboque e as cargas pra esse reboque bom, quer colocar direitinho, quer testar, quer ver quais são as cargas, vamos pegar uma aqui, vamos mostrar no mercado de fretes vou mostrar também lá no catálogo todas as cargas pra vocês, fica comigo no vídeo galera, deixa aquele like maroto que fortalece não perca as novidades, eu chamo a minha vinheta e eu já volto pronto pessoal, já estamos de volta aqui, canal Claudio Gamer Oficionário sempre buscando as novidades novidades do mundo do Eurotruco, nós trouxemos aí anteriormente né pessoal, pessoal que não lembra, a gente vai estar deixando aí no card, na tela final ou no descritivo aquele DAF XD, que tem né, os reboque, tem o reboque né, e tem já a carga de alguns carros em cima até no teto né, na cabine do caminhão que fica bem legal, e aqui é um mod que é o seguinte, você vai ter que fazer o download desse reboque tá, vamos mostrar primeiro pra vocês, você vai fazer o download desse reboque, tá, aí você vai comprar esse reboque ele vai estar aqui ó, no standard, então ele já vai estar junto aqui, você vai vir aqui, ele não tem configuração nenhuma a única coisa que você vai mudar aqui, se você quiser pessoal, é a cor tá, só, mais nada, tá, mais nada e vai engatar no seu caminhão favorito, tô até utilizando essa Scania que a gente trouxe aí, junto com esse bitrem aqui tá pessoal, então vamos lá, e vai estar também no descritivo, feito isso, você vai, 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 vai poder fazer os fretes porém, é o seguinte, você vai fazer o download do reboque, e vai fazer o download das cargas, tá bom depois vai lá e compra o seu reboque na loja de reboques, bom, prioridade, carga acima do reboque, tá bom depois que você fez tudo isso, tranquilo, vamos, vai ter as cargas disponíveis pra você, ó, quer ver, ó no mercado de cargas, tá, olha aqui ó, as cargas aqui, mas eu vou mostrar no índice lá, pessoal, vou até mostrar minhas duas favoritas, ó, tudo isso aqui é carga, são cargas de um jogo, é, acredito que é um jogo de corrida, de destruição eu tenho até um jogo na Steam que é parecido com o que for, né, eu não vou arriscar o nome do jogo, tá, vai estar até no título o nome da carga aí, então o nome, é um jogo de corrida, de destruição, ó, só onde a gente tá, olha o monte que tem legal, né, muito top, né, muito bacana, mas eu vou mostrar no catálogo aqui pra vocês, tá, depois a gente escolhe um aqui e pega, então, vambora, catálogo os portes de carros daqui pra baixo, deixa eu, ó daqui pra baixo já é do jogo, é um jogo de corrida, um jogo de destruição tá, olha só, que legal, né sempre tem um carro batido, amassado, tá, uns aqui é mais carro detonado, e tem essa variação grande, eu achei muito muito legal, ó, desse mod aqui, que ele traz uma variação bem bacana, carros novos, carros velhos, enferrujados, destruídos, olha só, carros mais novos, mas porém tem um lá que tá só bagaça, então eu achei muito, muito top, então é claro que não vai ser aquela coisa, vamos pegar sempre uma concessionária, não, mas não tem problema, né, pessoal, a gente joga um cargo invisível, que às vezes a gente pega em lugar que não tem nada a ver e a gente se diverte, né, ó, e outra coisa, pessoal, eu estou testando o mapa original não não coloquei em mapa brasileiro o pessoal vai perguntar, funciona no mapa brasileiro, funciona no mapa tal então você vai fazer o seu teste, tá mas eu acredito que vai funcionar você vai pôr o reboque e vai pôr a carga, né, é pra funcionar, então acredito que funciona eu vou até chutar em qualquer mapa olha só essa é uma das minhas favoritas, tá nossa, olha que legal isso aqui, cara, que dói isso aqui, amassado, que dá dó mesmo sabendo que é uma que é desenho aqui, é desenho, é modelagem, né olha que legal então é olha só que top, ó, tem um aqui já mais nada então mod muito muito bacana olha isso show, né chique, né olha isso tá um tremendo do mod eu achei muito legal pessoal essa galerinha conhece esse jogo aí, conta pra mim, pessoal olha só mais rápido que pro vídeo não ficar muito longo lá foram todas as caras olha aqui esses mais enferrujados que top, né ó essa aqui também é outra favorita show show, show, linda, linda ó não varia bastante, né então voltando acho, acredito que funciona sim porque você vai ter não é o reboque que você vai pôr, né olha, essa aqui também é legal, hein não é o reboque que vai fazer as cargas aparecerem ah, mas no mapa tal não aparece vai pôr a carga também então vai aparecer em qualquer mapa acredito eu que funcione de boa tá se você testar em algum mapa conta pra gente olha que legal, cara olha show, né olha olha bem variado as cargas, né não só os modelos mas um é mais amassado outro é menos amassado top é o mais rápido, mais rápido ó estão todas as cargas pra vocês aqui no índice hein, pessoal olha que top ah, eu gostei, cara eu procurando aqui coisa diferente acabei encontrando aqui, ó aí eu primeiro tinha encontrado a carga só né e eu falei, mas eu coloquei a carga e a carga não aparecia, né aí eu acabei encontrando o reboque olha que show nós estamos terminando olha que legal olha caramba, cara esse voo, hein top, né, pessoal olha o escape aqui onde que chique, né, pessoal então isso aí mais uma opção bem legal aqui do canal Claudio Gamer oficial pra vocês vamos pegar uma aqui pra gente testar só pra gente mostrar ó funcionando de boa, né e vamos clicar aqui e agora tem que escolher, né escolher olha que top, hein ó ó pronto, galerinha aí, ó show, né então, pessoal vai compartilhando deixa aquele super like maroto, maroto eu vou aqui me divertir com a minha com o meu caminhão fazendo aquele frete maroto, maroto, maroto fiquem com Deus até a nossa próxima live ou vídeo aqui no canal Audio Gamer oficial um forte abraço a todos eu fui meus queridos